Música Boa noite a todos É uma alegria muito grande estar aqui com vocês Nesse momento, falando sobre esse tema Que é um tema pouco explorado no nosso meio espírita Muitas vezes, quando eu posto Eu gosto muito de postar no Facebook, nas palestras que eu vou fazer E as pessoas perguntam Mas nossa, você é espírita? E vai falar sobre Maria? Como se Maria não fizesse parte da pauta espírita Que por algum motivo nós não falássemos dela E na verdade, essa palestra surgiu diante dessa necessidade Parece que nós falamos pouco dela mesmo, não é verdade? Então, é um momento para que a gente reflita um pouco mais Sobre esse espírito, essa mulher que passou aqui pela terra O que foi que ela fez Que aprendizado ela nos deixou Que lições ela nos trouxe, não é verdade? Então, nós vamos começar Maria antes, durante e depois de Jesus Porque nós sabemos muito do durante, não é verdade? Jesus estava na terra, então durante a passagem dele por aqui Nós sabemos muito dela, sabemos muito assim O que era descrito nos evangelhos Mas, e antes? De onde ela veio? E depois? O que aconteceu com ela? Então, é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje Tudo bem? Não sou digno de falar desse assunto Eu acho que não existe um espírito encarnado Capaz de transmitir todo esse conhecimento Que é muito sublime Quando eu fiz a pesquisa Quando eu fiz a pesquisa dessa palestra Eu tinha que parar, eu ficava pensando E toda vez que eu paro para estudar essa palestra Sempre antes de fazer uma palestra Eu procuro reler Eu sempre acabo me emocionando Porque é um tema extremamente intenso Eu espero, muito humildemente Conseguir passar para vocês um pouco dessa intensidade Se eu conseguir um pouquinho Nós já atingimos o nosso objetivo de hoje Então vamos lá Olha só O antes, então, né? O que é que aconteceu antes? Veja, vamos começar falando de Jesus Jesus, ele foi um espírito Ele foi um espírito criado perfeito? Não Existem preferidos no reino de Deus? Qual é a grande questão de Deus? É que todos são exatamente iguais Todos têm as mesmas oportunidades E Jesus, ele foi criado simples e ignorante Ele foi um espírito criado por Deus Da mesma forma que eu e você e os criados Simples e ignorante Mas qual é a diferença, né? Minha para Jesus nesse momento Jesus, ele já percorreu uma caminhada, né? Ele já percorreu toda uma trajetória Em que ele conseguiu se desenvolver Intelectual e moralmente Ele venceu os próprios vícios E ampliou as suas virtudes Essa é a diferença de Jesus E ele chegou a um grau de perfeição E mais tarde, no nível crístico O que é o nível crístico? Ele já se tornou responsável Por uma legião de espíritos E hoje, ele é considerado O nosso mestre O nosso governador Desse órgão Do planeta Terra Certo? Então, a Jesus Couve a ele uma caminhada Nesse reino de Deus Ao qual ele atingiu a perfeição No livro A Caminho da Luz Não sei se vocês conhecem esse livro Histografado por Francisco Cânio de Xavier Pelo Espírito Emmanuel É um livro curtinho É um livro assim As palavras que ele traz Às vezes é necessário ler uma ou duas vezes Para entender toda a questão Às vezes relendo, né? A gente descobre outras coisas Mas nesse livro Ditado por Emmanuel Ele conta que A comunidade de espíritos puros Que são os espíritos mais elevados Eles se reuniram Duas vezes ao redor da Terra Duas vezes, sabidamente Pode ter acontecido outras, né? Mas a nós Já foi revelado Que duas vezes Eles se reuniram Espíritos do nível de Jesus Duas vezes eles se reuniram A primeira vez Que eles se reuniram Foi para decidir A formação do planeta Terra E naquela reunião Foi decidido Que seria criado um planeta E que esse planeta Abrigaria uma legião Imensa De espíritos Em curso de evolução Então foi decidido Que o planeta Terra Seria criado Mas quem cuidaria Desse planeta? A Jesus foi dada, então A lição De construir Essa morada Então a ele Foi dada Uma porção da nebulosa E essa porção da nebulosa Pouve a ele Transformar em planeta A primeira reunião Tempos depois Quando o planeta Já tinha se estruturado A biodiversidade Já estava instalada Os homens Já habitavam Nesse planeta Já habitavam Nesse planeta Uma nova reunião E nessa reunião A pauta Era a encarnação A vinda De Jesus Estar entre nós Para nos ensinar E essa segunda reunião Que nos interessa Especialmente hoje Porque foi nessa reunião Que foi decidido Que Jesus viria E qual era A falange Que o acompanharia Se ele viria sozinho Quem viria com ele Então Nessa reunião Foi decidido Quem viria junto com ele E aí Olha só Ele tinha uma missão Gigantesca Porque veja Receber uma porção Criar o planeta Acompanhar Cuidar Zelar Proteger E orientar Uma legião de espíritos É um trabalho Imenso Ele poderia fazer tudo sozinho? Ele já é um espírito puro Poder Ele poderia Não é verdade? Poder ele poderia Mas Será que isso Vai de encontro A natureza De um ser puro? Fazer tudo sozinho? Não Então Ele foi acompanhado De uma falange De espíritos Que a eles Seria dada A oportunidade De abraçar Uma missão E executando Essa missão Traria para eles o que? Desenvolvimento Evolução Então Jesus Além de Trabalhar na missão Que a ele coube Ele ainda trouxe Uma falange De espíritos Que trabalhariam Junto com ele Para que se desenvolvesse Esse planeta E desenvolvesse Esses espíritos também Então Reafirmando A sua natureza Ele iniciou Os trabalhos Mas eu estou falando Para vocês Essa questão O que é um espírito Puro? O que é um espírito Que não é puro? E Kardec Teve essa dúvida Kardec Perguntou Para os espíritos Que história é essa De graus De hierarquia Para os espíritos? Olha que interessante A pergunta Lá na pergunta 96 Do livro dos espíritos A seguinte pergunta São iguais Os espíritos Ou há entre eles Qualquer hierarquia? E olha A resposta Dos espíritos Nesse momento São de diferentes ordens Conforme o grau De perfeição Que tenham alcançado Está dizendo ali Que eles foram Criados puros? Não Está dizendo Que um foi criado bom Outro foi criado ruim? Não Todos somos criados iguais Mas alguns Alcançam O grau De desenvolvimento Mediante sua conduta Mediante sua trajetória Mediante a forma Como eles foram Vivendo as existências E ele continuou Nesses perguntas Olha a próxima Lá na 97 Apareceu outra pergunta Também a respeito E disse o seguinte As ordens Ou graus De perfeição Dos espíritos São em número determinado Nós sabemos Que aprofundando Aprofundando Esse assunto Existem várias ordens Vários estágios Espirituais Mas didaticamente Ele dividiu em três Didaticamente Olha que interessante A primeira ordem Lá na primeira Estão os espíritos Perfeitos Os espíritos Puros Aqueles Que já não Têm mais vícios Ou defeitos Neles Existem apenas Virtudes Eles já gozam De felicidade Na segunda ordem São os intermediários São os espíritos Que não são puros Mas são aqueles Que também não se encaixam Mais na categoria inferior Naquela categoria Cheia de defeitos Em que os defeitos Predominam Eles estão Na faixa intermediária São considerados Espíritos felizes Esses espíritos Têm dentro deles O desejo Ardente Do bem Que já supera O desejo Do mal As paixões Os vícios Então essa É a chamada Segunda ordem E a terceira ordem Que é chamada Dos espíritos Imperfeitos Daqueles que ainda Cultivam dentro de si Alguns vícios Algumas paixões Que acabam Desacelerando O seu desenvolvimento São espíritos Que ainda Têm que lidar Com uma grande Gama de ignorância Dentro de nós Que é o nosso caso Nós somos Imperfeitos Mas estamos Buscando a felicidade Nós ainda Temos que lidar Com uma série De questões Que acabam Nos atrasando Com uma série De questões Como vícios Algumas paixões Humanas Então nós estamos Lidando com tudo isso Então são as três faixas Que ele classifica A primeira Que é dos espíritos Puros A intermediária E a nós Continuando Olha só que interessante Esse esquema Então olha só Lá no meio Desse esquema Aparecem quem? Os espíritos puros Que são aqueles espíritos Que já atingiram O grau máximo De perfeição Embora Eles ainda Estejam se desenvolvendo Ao lado deles Aparecem aí Os espíritos Felizes Os espíritos Ditosos São aqueles Em que a bondade Já supera a maldade E lá em volta A porção Mais afastada Do centro É a terceira ordem Os espíritos Imperfeitos Que estão trabalhando As suas imperfeições Para chegar Em melhores graus Mas aparece Uma estrela ali Olha só Onde ela está Ela está Lá no grupo Dos felizes Oditosos Mas ela está Pertinho Está pertinho Do celeste Está pertinho Daquele centro Onde estão Os espíritos puros O que será Que é essa estrela? Vamos entender Olha só Ali estão Os espíritos E aí chega No ponto Da nossa palestra São os espíritos Designados Para as tarefas De altíssima Importância É ali que eles estão Eles estão Numa faixa Muito adiantada Mas ainda não estão No centro Ainda não são chamados De espíritos puros Mas eles estão Muito próximos Então Quando existe Uma tarefa Do tamanho Da tarefa Que Jesus tinha Ele poderia Buscar espíritos Que estão Nas faixas Mais afastadas? Eu poderia Dar um trabalho Desse tamanho Para espíritos Que ainda estão Se desenvolvendo? É como eu pegar Uma criança De três anos De idade E falar assim Vá até a faculdade E dar aula de física quântica? Se bem que tem criança Hoje em dia E consegue Não é verdade? Não dá para falar Mas enfim Em geral Seria Extremamente doloroso Irracional Da minha parte Fazer isso Jesus 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 Tinha esse mesmo pensamento Ele não iria buscar Entre aqueles Que estavam Se desenvolvendo Ele iria Até aqueles Que já estavam No estágio Avançado De desenvolvimento Para que eles Tivessem Condições De realizar Uma tarefa De grande porte Quem é Quem é que eu vou chamar Para essa tarefa Todos os vícios Dele Todos Ele já ampliou Infinitamente Todas as virtudes Já entende Já tem um grau Elevado De moral E um grau Elevado De intelectualidade Física quântica Teoria da relatividade Para quem já está Nesse nível É um piscar de olhos Para nós Ainda é difícil Mas para eles Já é um piscar de olhos Neles Já predomina O amor Então eles já Se desenvolveram Mas e o espírito bom? O espírito bom Ele está Alcançando Mas os espíritos Bons Eles podem Falhar O espírito puro Ele já se tornou Infalível Você consegue imaginar Jesus falhando Em alguma coisa? Falhando No estágio Que ele está hoje? Ele não falha Ele já se tornou Um espírito Infalível Ele já atingiu Um patamar De perfeição Tão elevado Que não importa A missão Que ele assuma Ele não falha Não importa A missão Que ele assuma Ele não falha Mais Já os espíritos bons Mesmo que dentro deles More uma ardente vontade De vencer De trabalhar Sua moral De trabalhar Sua intelectualidade Ainda é possível Que fale Ainda é possível Então essa é a diferença Dos espíritos bons Para os espíritos puros Os espíritos puros Eles são Infalíveis Mas continuando Nós faço assim Então Essa composição Da falange de Cristo Então Dentre os muitos Espíritos Que ele selecionou Dentre os muitos Espíritos Dois Nos chamam Profundamente A atenção Dois Profundamente Porque seriam peças Chave Em todo esse trabalho Que ele estava desenvolvendo Quais são esses dois espíritos? José e Maria Não poderia ser qualquer espírito Não poderia ser um espírito Das faixas afastadas Da pureza Precisariam ser dois espíritos Ali Muito próximos Porque o trabalho Desses dois espíritos Seria gigantesco Comparado Dos demais Que acompanhavam ele Nessa missão Esses dois Eram peças Fundamentais E José E Maria Já estagiavam Próximos da pureza Existia uma questão Muito importante neles Que era a questão da fé E aí nós fazemos um parênteses Qual a diferença De fé E crença Para que a gente Nós aqui nessa palestra Nos situemos Então veja Vamos falar um pouquinho De crença O que é a crença? Todo mundo já ouviu falar de horóscopo Creio eu, né? Dos signos Está muito na moda As pessoas falam bastante Com essa difusão de internet Cada signo tem as suas qualidades Cada signo Segundo as pessoas que estudam Tem as suas especificidades É assim Eu tenho uma aluna aqui Pessoal Que ela é extremamente estudiosa Nessa parte de signos É assim Então veja Eu vejo na escola Muitos alunos Que se envolvem com signos Eles gostam Eles querem ler o signo do dia Que roupa que eu vou hoje Ah, eu sou ascendente em quê? Nesses tempos Uma aluna me esclareceu Que o meu signo Eu sou ariano Mas eu tenho ascendência em escorpião Então Eu não faço ideia do que seja Porque eu não me aprofundei nesse assunto Mas eu gosto de falar isso em sala de aula Porque eles ficam com medo Falar Olha, eu sou ascendente em escorpião Pronto Ninguém mais faz nada Na sala de aula Fala Pode respirar Né? Mas enfim Eles passam por um período Que eles se ligam nos signos Eles gostam de falar sobre Né? Tanto que uma menina faz Ah, é virginiana Outro Ah, tá vendo? É gêmeos Coisa de gêmeos Mas depois Para a maioria Não todos Mas para a maioria Acaba passando É verdade? Então eles se envolviam Por um tempo Depois Né? Ah, pronto Passou Tá falando mais Não, nem tô falando muito sobre signos Então eles passaram por um momento De crença Eles se envolviam Era interessante Não era mais interessante Então eles ficam mais envolvidos Era crença Agora E a fé? Será que a fé Eu passo por um momento De envolvimento Falar Agora eu não acredito mais E volto Do que eu era antes Quando atinge O estágio Da fé Não tem mais essa De agora eu vou me envolver E agora eu não me envolvo mais Acaba Quando chega no estágio Da fé Chegou ao ponto Que a entrega Vai muito além Das nossas vontades Embora o livre-arbítrio Seja respeitado Aqueles corações Eles não conseguem Mais voltar atrás E a fé se instala E inunda o espírito da pessoa Agora eu pergunto José e Maria Eles tinham crença em Deus Ou eles tinham fé em Deus? Eles já estavam no estágio Da fé em Deus E nós conseguimos imaginar Que pra essa missão Desse tamanho Poderiam ser dois espíritos Que tinham crença em Deus? Porque a crença Seria o seguinte Ah, eu acredito em Deus Ótimo, estou envolvido Não estou mais E pro tamanho dessa missão Percebeu porque Não poderia buscar Espíritos afastados Daquele centro? Eles não teriam condições Seria injusto Seria violento Pra esses espíritos Passar por uma experiência dessa Então era necessário Que esse espírito Estivesse próximo Da pureza Mas enfim Continuando então Já que nós entendemos A diferença de fé E crença Vamos avançar Falando então De José Vamos começar A palestra é sobre Maria Mas eu vou passar rapidamente Sobre José José Ele foi uma peça Fundamental Nos planos De Deus Nos planos De Jesus Nesse momento Na terra Então veja Ele passou pela terra Em silêncio Você acha Grandes declarações De José na Bíblia? Então nós podemos dizer Que ele passou Calmo Em silêncio José Era considerado Um exemplo Um exemplo Da ação de Deus Deus é escandaloso? Deus age em silêncio Fazendo tudo Aconteceu José tinha esse perfil Ele fez tudo O que era necessário Tudo o que cabia a ele Em silêncio Ele conseguiu desenvolver Todo o plano Que a ele cabia? Em silêncio Silenciosamente Mas de maneira Extremamente eficaz Ele era Médium dos anjos Veja Nós aprendemos No espiritismo Que os médiums Aqueles que tem a capacidade De se comunicar Com o plano espiritual Eles podem Se comunicar Com entidades elevadas Mas isso acontece Geralmente Quando o espírito Que está recebendo A comunicação Também já está Numa condição melhor Consegue imaginar Então Como é que estava O espírito de José Ele já era Médium dos anjos Ele já Escutava Os anjos Nós podemos dizer Que era um espírito Pouco evoluído Então Ele já tinha A capacidade De se comunicar Com seres Extremamente elevados Veja Jesus Qual era a diferença De Jesus Que era um espírito puro Jesus já era um médium Já é Um médium De Deus Uma passagem na Bíblia O pai Fala Diretamente A mim Jesus Já escuta quem Então Deus É o grau máximo Da mediunidade É o espírito puro Que ouve Deus Diretamente José Extremamente elevado Ele já ouvia Os anjos Próxicos Da pureza Então José Era um espírito Extremamente elevado Também Como seria Esse cristianismo Sem José Consegue pensar Como seria A história do cristianismo Consegue imaginar Como é que seria O trabalho de Jesus Sem José Eu não consigo imaginar Ele protegeu Ele amparou Ele orientou Ele conversou Com os anjos Ele articulou Momentos de grave Situação Salvou Jesus e Maria Situações gravíssimas Então nós não conseguimos Conceber Pelo menos não Da forma como nós Sabemos hoje Esse plano São José Aconteceria Aconteceria Jesus era um espírito Puro Ele não falha Nas missões dele Mas José Fez tudo Que estava Ao alcance dele E tudo que se esperava dele Passando adiante Então Nós chegamos Na personagem de hoje Né? Nesse espírito Maria Maria no hebraico Significa Miriam O que significa Miriam? Miriam significa A senhora Da luz Maria Era um espírito Tão elevado Que para ela Encarnar na terra O espírito dela Precisou passar Por um ajuste Pé-espiritual Não dava simplesmente Para ir buscar Maria Nas esferas superiores E pedir para que ela Reencarnasse aqui Eles estimam Que demorou Entre oitocentos E mil anos De ajuste Pé-espiritual Para que ela Tivesse Condições De encarnar No nosso planeta Então ela passou Por um trabalho Imenso Extenso Não foi assim Olha Maria Você foi selecionada Encarnar lá Você foi selecionada Receita Vamos lá então Trabalhar E demorou Entre oitocentos E mil anos De ajuste Pé-espiritual Continuando E ela apresentou Uma série de virtudes E aqui Começa então O durante Aqui começa o durante Então Maria Ela foi selecionada Baseada em toda Sua fibra moral Ela foi escolhida Para ser A mãe de Jesus Porque ela já Estava Em um estágio Elevado E aí Começa a missão De Maria Como é que foi Maria Durante Essa situação Tudo começou Com o que? Com a visita De quem? Do anjo Gabriel Anjo Gabriel Visita Maria Na época Que antecedia A vinda de Jesus A gestação E foi o seguinte Diálogo Naquele tempo O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade Da Galileia Chamada Nazaré Galileia Era como se fosse O estado A Nazaré Era uma cidade Daquele estado Há uma virgem Prometida em casamento Há um homem Chamado José E aqui Começam As noções Espirituais De Maria Olha que interessante O anjo Entrou onde ela estava E disse Ave Maria Salve Maria Ele a cumprimenta E diz Cheia de graça O Senhor está contigo Esse cumprimento Mostra Essa forma De se tratar Que eram espíritos Do mesmo nível Da mesma hierarquia Ele não estava falando Com o espírito Inferior Ao contrário Ele falava com o espírito De mesma grandeza Que eles já se conheciam Existia um cumprimento Existia uma saudação Uma saudação Entre espíritos Iguais Eles já participavam Estavam no mesmo nível Hierárquico E todos eles Estavam envolvidos Com esse projeto De Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor está contigo E Maria ficou perturbada Com essas palavras E começou a pensar Qual seria o significado Da saudação Mas Maria Mas Maria não era elevada Por que ela ficou confusa Então Maria era um espírito bom Ou um espírito puro Pode conversar comigo Era bom ou puro Bom Ela era um espírito bom Jesus era um espírito o que? Puro Jesus encarnou Então Com plena ciência Da função dele Ele sabia Ele tinha plena ciência Maria passou por aquele processo Que nós passamos Qual é? O do esquecimento Maria passou pelo processo Do esquecimento Então é natural Que ela passasse Por esse momento De confusão Ela passou pelo processo Do esquecimento É Veja Jesus estava em missão Maria Embora estivesse em missão Ela também tinha Uma aprovação Muito grande Então Ela não poderia passar Por uma aprovação Sabendo de tudo Ela passou pelo processo Do esquecimento E continua Maria ficou perturbada Com essas palavras E começou a pensar Qual seria o significado Daquela saudação O anjo então disse Não tenhas medo Maria Porque encontraste Graça Diante de Deus Olha essa frase Quando nós estivermos Num grau De elevação espiritual Que um ser Próximo da pureza Vai nos dizer Tu encontrou Graça Diante de Deus Ela falou de algum Outro espírito? Ele falou direto De quem? De Deus Eis que conceberás E darás a luz Um filho A quem porás O nome de Jesus Ele será grande E será chamado De filho do Altíssimo Ele reinará Para sempre Sobre os descendentes De Jacó E o seu reino Não terá fim Pausa Estamos falando De uma adolescente De 14, 15 anos E aí Chega um anjo Enquanto ela estava No processo De esquecimento E traz todas Essas informações Assim O que uma adolescente De 14 O que se espera De uma adolescente De 14 anos? Vai ficar nervosa Vai ficar insegura Talvez Talvez Não Eu não Não pra mim Não Eu gosto muito daquilo Não quero isso não Minha vida está muito tranquila Não quero passar por tudo isso não Mas Maria Com 14 anos Mais ou menos É difícil precisar A idade dela Mas eles acreditam Em torno disso 14, 13 anos Olha o que ela responde Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor E faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Ela ficou perguntando Viu? Mas o que vai acontecer comigo? Ela ficou questionando Vai doer? O que eu ganho em troca? Vai ser bom pra mim? O que ela disse? Simplesmente Estou aqui Não vou questionar Faça-se em mim A vontade de Deus Eu não quero a minha vontade Não interessa mais A minha vontade Uma adolescente De 14 anos Naquela época Isso é fé ou é crença? Fé Absoluta Ela já estava No estado da fé Faça-se em mim A tua vontade E não se fala mais nisso E continuando A missão dela Olha o sinal Da envergadura Então do Espírito Superior De Maria Foi o que eu acabei De falar agora Ela não ficou questionando Ela simplesmente Aceitou Ela já estava Entregue E era comum Então Jesus veio Nasceu Teve toda aquela questão Da anunciação E era comum Que os filhos Os meninos O sexo masculino Fossem apresentados No templo Então Jesus E Maria Carregando Jesus Vão até o templo Como era o costume Da época Apresentava Era questão De apresentar A sociedade Apresentava-se ao templo E apresentava-se Ao Senhor Naquele tempo Simeão Que era O líder daquele tempo Que trabalhava Com as questões espirituais Religiosas e sociais Daquele tempo Ele estava Estava lá E adentrou-se Na porta Então Os três José Maria E Jesus Quando ele olhou Para aquela criança Ele olhou Ele disse a seguinte frase Agora Agora Senhor Despedes em paz Teu servo Quer dizer Posso morrer em paz Por que eu posso morrer em paz? Segundo a tua palavra Pois já os meus olhos Viram a tua salvação A qual tu preparaste Esperante a face De todos os povos Simeão Já tinha sido avisado Já tinha Recebido a notícia Que ele não partiria Dessa existência Sem que ele Sem que os olhos dele Vislumbrassem Aquele que traria luz Para o mundo E Simeão Estava no templo E quando a família Entrou Ele percebeu Naquele magnetismo Ele captou Aquela situação E disse Senhor Já posso morrer em paz Meu Deus Tu cumpristes Com a tua promessa Meus olhos Já contemplam Aquele que trará Luz para todos Os povos E José e Maria Escutaram isso E ficaram extremamente Felizes Ficaram muito felizes Porém Aqui começam As grandes questões De Maria Olha o que ele diz Em seguida E uma espada Transpassará Também A tua própria alma Ele olha Para Maria E diz isso Uma espada Vai passar Pelo teu coração Para que esse teu filho Cresça Para que esse teu filho Se desenvolva Para que ele Cumpra O papel dele A missão dele Uma carga Imensa De sofrimentos Te aguarda Será como se Uma espada Transpassasse A tua alma O teu coração Nesse momento Maria pegou Jesus E saiu correndo Ela trazia Para o coração Dela O que ela não Entendia E meditava Dentro dela O que será Que quer dizer Essas coisas Um anjo Já falou comigo Eu tenho meu filho Agora eu recebo Esse presságio Essa profecia O que será Que é isso Mas ela Continua firme Ela não Arreta o pé Da missão Ela continua E continua Mais Ela é uma mãe Zelosa Em dado momento Ela começa a perceber Que Jesus Era uma criança Diferente Era uma criança Que discutia Leis Com os doutores Era uma criança Que falava Com assassinos Era uma criança Que se aproximava De cobradores De impostos Era uma criança Que se aproximava De prostitutas E conversava com elas Que naquela época Era escandaloso E ela começa A perceber Que Jesus Era uma criança Diferente E o que é que Vamos pensar Nas mães de hoje Os filhos Estão se comportando De um jeito Que ela não entende O que a mãe De hoje faria Ela não está entendendo O que é que está acontecendo O que é que ela procura Vai procurar um psicólogo Vai procurar uma ocupação Para ele Não é verdade? Ah, eu acho que ele está Fazendo muita coisa estranha Acho que se ele tivesse O culpado Fazendo alguma coisa aqui Seria, acho que Mais proveitoso E Maria vai até o templo E pede Olha, será que você Sentei alguma coisa Para o meu filho Jesus ir fazendo aqui Tudo mais Então, ela era uma mãe zelosa E ela vai até o templo Pedir Para que eles Achem uma função Para Jesus Porque ali ele seria Bem instruído Maria vem de uma família Bem instruída Então, ela tinha Influências Nesse tempo E ela pede Olha, não tem nada Que o meu filho Possa fazer aqui E quando ela retorna Jesus está esperando por ela E ali Acontece o primeiro diálogo De dois espíritos Elevados Não é mais um diálogo De mãe e filho Mãe nesse caso Filho nesse Criança Nesse caso É um espírito puro Que fala Com um espírito bom E ele diz Mulher Mulher Não é que ele era seco Com ela Era a forma de tratar dela Mulher O que queres que eu faça? Acaso não sabes Que eu estou ocupado Com as coisas do alto? Com as coisas do meu pai? O que queres de mim? Ele entendia Que Maria Só queria o bem dele Mas lembre-se Ele é um espírito puro Que mantém Completa ciência Da missão dele Maria era um espírito bom Que estava passando Pelo processo Do esquecimento Então essa conversa Ajusta os planos Lembra ela Da missão Que ela aceitou Então é uma conversa De dois espíritos Elevados Em que existe Um grande ajuste Espiritual ali Ele dá a ciência Para ela Calma mãe Está tudo andando Como tem que andar As coisas estão acontecendo Do jeito que devem acontecer E Maria Imagine uma mãe Escutando isso De uma criança Novamente Ela guarda No coração dela Essas situações E continua E aí chegamos Nas bodas de Caná Outra passagem Que ela é extremamente atuante O que aconteceu Nas bodas de Caná Nas bodas de Caná Acontece um casamento E no meio desse casamento Falta alguma coisa importante O que falta? Vinho Falta vinho Para nós Mas faltou vinho Tudo bem Toma água Toma refrigerante Toma outra coisa Mas o que era Faltar vinho Nessa época? Seria equivalente A noiva chegar Até a porta da igreja E falar Ah gente Vocês vieram à toa Não quero mais Estão indo para casa Ou Vocês não são bem-vindos aqui Então faltar vinho Era uma ofensa Muito grande Para quem estivesse Naquela cerimônia Para quem estivesse Naquela festa Daí a preocupação Das pessoas Que estavam ali Do noivo Mas Jesus Já era visto De forma diferente E o que é que eles fizeram? Ah Vão pedir para Jesus Ué Se ele consegue Fazer tanta coisa Talvez Trazer mais vinho Para cá Não vai ser um problema Mas eles têm coragem De chegar até Jesus? Eles ficam um pouco inibidos Ah nós vamos Achar um intermediário E eles vão conversar Com quem? Maria E aí eles contam O caso para Maria Olha Faltou vinho Nós estamos desesperados A gente não sabe o que fazer Será que a senhora Não pode ir lá Falar com Jesus Ver se ele pode ajudar? E aí ela vai falar com Jesus Olha que interessante Essa parte Ele diz assim E foi também E faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho E disse-lhe Jesus Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é a chegada A minha hora Novamente Passa por um ajuste Mas olha que interessante Quem estava pedindo para ele? A mãe dele Não é? E a mãe ali Veja Jesus veio bagunçar A organização social? Não Por mais que ele fosse Um espírito Puro Elevado Infinitamente mais Que todos os outros Que estavam ali Então era Jesus e Maria Naquele momento O que que acontece? A mãe fala com o filho A mãe tem autoridade Naquele momento E ela pergunta para ele Ah, filha Então você quer fazer? Não, o que que ela fala? Ela olha e fala assim Fazer tudo o quanto Ele quis dizer Porque sabe Que ali existe Uma ordem social Uma ordem A qual Jesus se submeteu Porque ele sabia A importância Da hierarquia da família também Que ele deveria Atender o pedido da mãe E aqui Maria nos deixa O maior O maior Sem sombra de dúvidas O maior Conselho Espiritual Da humanidade Olha a frase Grifada Em negrito Fazer tudo O quanto Ele vos disser Alguém discorda Que esse É o maior Ensinamento Que um espírito Pode deixar para a gente? Olha Faz o que Jesus disser Faz o que ele disser E continua A fama de Jesus Cresce Suas ideias Começam a incomodar Os poderosos Ele é visto então Não mais como Uma pessoa do povo Ele já é visto Como uma Ameaça Uma ameaça A todas as instituições De poder Que existem ali Ele já é visto Como alguém Que estava Incomodando E ele não incomodava Pessoas pequenas Pessoas medianas Ele incomodava Os poderosos E aí O que foi que aconteceu? Jesus é preso Chega a notícia Até Maria Que ele foi aprisionado E que ele Foi condenado Nesse momento Que ela recebeu Essa notícia Que João trouxe Ela sente A ponta da espada Que Simeão Tinha invertado A ponta da espada Acabava de tocar O coração dela O que é que as mulheres Daquela época Faziam? Elas podiam sair Para a rua Sem alguém da família? Maria não pensa Ela simplesmente Abandona o ar Ela corre para o palácio Na tentativa De tentar fazer Alguma coisa Veja Do momento Da condenação A crucificação Foram horas Poucas horas É que nós Tudamos isso De forma Mais abrangente Então parece Que foi muito tempo Mas foi poucas horas Da hora que ele foi condenado Na questão da crucificação Foi pouquíssimo tempo E ela corre Até o palácio Para tentar Fazer alguma coisa E quando ela chega Ela percebe Que ela não tinha Condições de enfrentar A organização social Da época E Jesus Começa A passar Por todo Aquele sofrimento Todo aquele sofrimento Ele é Retirado Dos calabouzos Onde ele foi colocado E ele vai Em regime De tortura Percorrendo Uma parte Da cidade Até chegar No campo Da crucificação E Maria Não voltou Para casa Correndo Maria fica lá Observando Tudo o que está Acontecendo Ela não podia Interferir Mas ela oferecia A presença dela E imagine O quanto foi difícil Para essa mulher O quanto foi difícil Ela olhar Para o filho dela Sendo açoitado Torturado Chicoteado Ferido Ela Que viu Esse espírito Crescer Ela que gestou Esse espírito Jesus foi uma criança Normal Toda vez que ele caía Ele não pegava Não come Dava aquele beijinho Vai sarar Imagina a dor Naquele momento De ver o filho caído Chicoteado Sangrando Feridas E ela não podia Correr até lá Levantar E falar Filho vai passar Não podia Ela não conseguia Chegar perto Então nesse momento Ela via Ela percebia Ela sentiu Que a profecia Estava se cumprindo O coração dela Começou a ser Transpassado Por espadas Porque era A maior dor do mundo E ela não conseguia Entender Por que que estavam Fazendo aqui No com o filho dela Se ele só tinha Propagado o que? Amor Ela não conseguia entender Mas ela fugiu? Não Ela começou A amaldiçoar As pessoas? Não Ela permanece Do lado do filho E eles continuam Naquele massacre Eles continuam Naquele regime De tortura Naquele regime De dor E ela acompanhando Sem poder fazer nada E durante a crucificação Aqueles que sempre Ficaram perto De Jesus Se afastam Jesus ele foi Pego por que? Jesus foi Pego por que? Porque alguém O denunciou Quem denunciou? Judas Judas denuncia Jesus Ele é encontrado Ele é preso E passa por tudo isso Maria em nenhum momento Acusa ele Em nenhum momento Acusa Os discípulos Fogem Pedro nega Jesus Três vezes Quem fica Perto de Jesus? Quem fica lá Liberando A pequena resistência Que tinha do lado dele Maria Maria Fica lá Liderando as pessoas João Fica próximo dela E no último ato De Jesus Em seu último ato De consciência O que é que acontece? Ele olha Para Maria Olha para João E fala Mulher Eis aí teu filho Filho Eis aí tua mãe Quando ele fala isso Olha que prova De amor No filho Nós consideramos O amor materno O amor paterno Amores diferentes Do que nós estamos Acostumados com o dia a dia São amores muito intensos E ele que Estava lá Crucificado E olhando O exemplo máximo De amor intenso Naquele regime da época Ele diz Olha Você não vai ficar sozinha Ele vai cuidar de você Porque ele sabia Da importância De ter alguém Com uma mulher Naquela época E ele olha para ela E fala Você acabou de ganhar uma mãe Ela vai ser tua mãe Daqui para frente Mas quando ele diz Ela vai ser tua mãe Daqui para frente Ele não estava dando Maria Para João Ele estava transferindo para quem? Para vocês Que estão ficando aí Maria Será a mãe De todos vocês Maria será a mãe De todos vocês E nesse momento E nesse momento Jesus Jesus Estava desencarnando E uma falange Imensa De espíritos puros De anjos Celestes Estavam naquele momento Entoando Hinos de louvores Por quê? O governador Do orbe Estava retornando Para a espiritualidade Mas naquele momento De transição Um anjo Vem até Jesus E diz Senhor Judas Acaba de se suicidar Ele não aguentou A situação Ele acaba De se suicidar Jesus Diz para o anjo Para que ele viaje Na velocidade do pensamento Acolhe a Judas E leve consigo O anjo Parte Com raiva Vai até onde Judas Está Busca a Judas Não deixa que ele caia Mas carrega a Judas Para o lugar Onde quem tira A própria vida vai E Jesus Retorna Para a espiritualidade Recebido Por milhões Milhões De espíritos Que o aguardavam Ali Retorna Para a espiritualidade Aqui Nós começamos Depois E Maria O que aconteceu Com Maria? Maria foi morar Em Éfeso Eles receberam Uma casa De um príncipe Que havia se convertido Ao cristianismo Então ele disse Olha, tem uma casa Lá em Éfeso Se vocês quiserem Vocês podem morar lá E João Junto com Maria Vão para essa casa Só que João Ele continua Com seus trabalhos De evangelização Ele permanece ainda Com seus trabalhos E Maria Permanece na casa Só que aí Começa a acontecer Uma coisa interessante Com o passar dos anos Maria Vai atendendo as pessoas Que passavam por ali Ela conversava Dava palavras De conforto Estimulava Dava ânimo Para aquelas pessoas Promovia curas As pessoas Saíam de lá Tanto fisicamente Quanto psiquicamente Melhores E a fama dela Começou a crescer Começou a crescer E virou ponto De peregrinação Daquelas pessoas Que por ali passavam Ficou conhecida Aquela casinha Como casa da Santíssima Porque as pessoas Começaram a procurar Ali conforto Recebiam conforto Recebiam alimento Recebiam palavras De ânimo Maria sempre tinha Uma frase Sempre tinha uma frase Para aqueles que sofriam Toda vez que ela Encontrava uma situação De sofrimento De extremo sofrimento E isso Eu vou falar para vocês Porque serve para mim Vai servir para todo mundo aqui Não importa Não importa O tamanho O motivo Do sofrimento Nesse momento Parece que ele vai durar Para sempre Ele não vai durar Para sempre E a frase dela É a seguinte Olha lá Acalme-se Isso que você está sentindo Passa Isso Passa Não vai durar Para sempre O que é que dura Para sempre? O que dura Para sempre É o reino de Deus Que é bastante forte Então pessoal Isso é um recado Para a gente Às vezes nós encontramos Sofrimentos no dia a dia Não é verdade? Esse sofrimento Passa Ele não é eterno Todo sofrimento Vem para nos ensinar Alguma coisa Que nós não aprendemos De outra maneira Esse sofrimento Ele nos traz Situações de aprendizado Então não importa Onde a sua semente caiu Em que terreno Que ela está Nesse momento É ali que tem que florir É ali que você tem que lutar Contra as adversidades E florir ali Naquele momento A dor Passa O sofrimento Passa Se você perder Um ente querido Essa dor Da distância Vai passar Um dia a gente Vai se reencontrar Então não importa O tamanho do sofrimento Passa E Maria Transmitia isso Para as pessoas Todo mundo Que passava lá Ela tinha uma palavra De bom ânimo Até que um dia Um andarilho Bate até a porta dela E ela Como de costume Abre a porta Começa a conversar Com esse andarilho Tentando confortá-lo Só que O andarilho Começa a falar Para ela Das coisas Do alto Das coisas De Deus E ela Que tinha a intenção De confortar Esse andarilho De repente Ela se vê Confortada Por ele E ela Não conseguia entender Ela começou A se acalmar Ela começou A sentir uma paz Que ela não conseguia Compreender Porque como assim Ele bate a minha porta Cansado Com fome E está me ensinando Coisas do alto Essa história Está aqui No Boa Nova Cheque-chave Francisco De Cândido Xavier Pelo Espírito Humberto de Campos Narrado No último capítulo Intitulado Maria Que ela não entende Como é que ele consegue Falar Dessa maneira doce Dessa maneira Firme Do reino de Deus Com essa convicção E eles Travam um diálogo Ela vai ficando Cada vez mais tranquila Cada vez mais em paz E ele vai alertando Vai dizendo para ela O quão importante Foi o trabalho dela E no final E no final ele diz Obrigado por tudo Mãe E aí ela entende De onde vinha Aquele magnetismo Ela percebe Que é Jesus Que está ali Conversando com ela E ele diz E ele diz Mãe Vem aos meus braços Deus Quer que você me acompanhe Para ser a rainha dos anjos Lá no céu E nesse momento Ela cai nos braços dele Cai desfalecida Em coma E foi o tempo Do retorno de João E outros discípulos Que estavam com ele Para que houvesse O desencarne de Maria Na noite do desencarne dela Uma falange imensa Uma legião de anjos Também aguardavam Na mesma intensidade Aguardavam o retorno dela Um espírito vitorioso Que tinha conseguido Passar por uma missão Extremamente grande E estava pronto Retornando para a espiritualidade Depois de todo o trabalho completo Agora Vamos pensar um instantinho O que é que Maria faria? O que é que uma mãe faria? Faz tempo que ela não vê o filho A última vez que ela viu Ela desfaleceu Mas ela tinha aquela lembrança Dele crucificado O que é que uma mãe Tenta fazer assim Que ela tem oportunidade? Eu quero ver meu filho, não é? O que a gente espera? Maria falou Ainda não Eu quero sobrevoar Novamente na Uzaré Que foi uma cidade Que tanto me acolheu E os anjos Que estavam com ela A acompanham Nessa passagem Que é Nazaré A qual ela passa Abençoando aquela cidade Que tanto fez Pela missão de Deus Que tinha confiado a Jesus Maria, quer ir lá Agora eu quero ir para a Grécia Por que para a Grécia? Porque lá tem cristãos Que estão sendo massacrados Em nome do meu filho É lá que eu quero estar Nesse momento Então Maria Mal tinha desencarnado Estava lá Trabalhando E eles vão para a Grécia Adentram as catacumbas Onde os cristãos Estavam todos encarcerados Percebem aquele clima De tristeza De dor De desolação Porque eles eram tratados De maneira desumana Obviamente Eles iriam ser servidos Eles seriam entregues Às leões Então Estavam acorrentados O lugar estava úmido Estava fétido Eles não conseguiam Enxergar Maria Obviamente Nem a legião Estava com ela Mas ela diz É aqui que eu preciso estar Nesse momento E ela começa O trabalho dela De magnetização Do ambiente E eles começam A ficar tranquilos Ela olha no canto Da sala E vê uma moça Com um grilhão E ela vai até perto Da moça E no ouvido Da moça Ela diz o seguinte Filha Não chora Canta Canta Porque morrer Em nome de Jesus E encontrá-la É uma alegria Não é uma tristeza Canta minha filha Canta E as pessoas Que estavam ali Puxadas por ela Iniciam Um canto de louvor Os portões Daqueles calabouços Se abrem Eles rumam Para a arena Cantando Louvores A Deus Aí então Maria retorna Para a espiritualidade Aí sim Maria retorna Depois de ter realizado Esses trabalhos Por isso que eles dizem Quando você escutar Cânticos de Maria É Maria Acolhendo os caídos Então Maria Cuida dos caídos Tanto que naquele livro Memórias de um suicídio Não sei se vocês conhecem Por Ivone Pereira do Amaral Conta a história De Camilo Castelo Branco Conta a história De um espírito Que terminou Sua vida Por vontade própria Ele comete o suicídio E vai para o vale Dos suicídos Lá existe um hospital Maria de Nazaré Que cuida deles Um hospital grande Bonito Na entrada Tem um quadro Igual esse aqui Só que de Maria Tem um quadro Igual esse De Maria Então ela acolhe Até hoje O trabalho dela É cuidar dos caídos E certa vez Chico Xavier Que era curioso Ele chama Emmanuel E diz assim Mano Me fala como é que é Maria E Emmanuel responde Chico Você acha que na minha Condição espiritual Eu tenho Condições de ver Maria Aí Chico Poxa, mas eu queria Tanto saber Como é que era Maria Aí Chico Pega Eu li O livro Da Ivone Memórias do suicídio Que fala Que lá tem um hospital E tem um retrato De Maria Lá no hospital Você pode ir Não pode? Não, lá eu posso Chico Então vai lá E vem me contar Como ela é Emmanuel vai Nesse hospital Olha como é que é Maria E volta para contar Para o Chico E Emmanuel fica descrevendo E Chico Não entendi Chico pede Para um amigo dele Que trabalha Com retrato falado Para que? Emmanuel fala Para Chico Chico fala Para ele E ele vai desenhando Foram aproximadamente 20 sessões Para reproduzir O quadro Que está No hospital Maria de Nazaré No Vale dos suicídios E eles conseguem Emmanuel diz Está parecido E eu trouxe o quadro Para vocês É essa imagem Que está No hospital Maria de Nazaré Que Emmanuel reproduziu Se vocês quiserem Depois É tranquilo Só digitar no Google Maria de Nazaré Espírita Ou Espiritismo Que tem acesso A essa imagem E certa vez Chico estava triste Cabisba Estava bem triste Eu tinha acontecido Alguma coisa Gente Chico era humano Também Ele estava lá Ele era bastante evoluído Mas ele tinha os seus momentos Também Ele estava bem triste E aí Emmanuel diz assim Para ele Olha Você anda muito triste Eu trouxe um recado Para você de Maria Chico De quem? De Maria Ela falou para você Não Chico Ela falou para alguém Para alguém Para alguém E chegou em mim Para falar para você Porque Emmanuel Não tinha condições De falar com Maria Mas o recado Foi chegando Aquele telefone sem fio Chegou até Emmanuel E ela veio de passar Para Chico E aí Chico Emmanuel me fala O que foi que ela mandou Me falar Chico Ela mandou dizer Que isso aí Você está sentindo Também passa E Chico fica tão feliz Nossa Ele começa a dar pulos de alegria Ele mandou Talhar Na cama dele Essa frase Ele fica muito feliz Ele está lá Estão titãs Falando 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 E Emmanuel fala Chico Para Isso aí também passa Isso também passa E essa era a frase dela Tudo passa Forte é o reino de Deus E agora Eu vou finalizar Essa palestra Com o maior exemplo O maior exemplo Que ela nos deixou De perdão Incondicional Qual foi a maior aprovação dela? De quem é empregada? Quem? Filho dela Jesus Quem foi Teoricamente O responsável Por isso? Judas Por que será que Judas entregou a Jesus? Por muito tempo Por muito tempo Nós Injustiçamos Judas Ao extremo Judas Quando ele entregou a Jesus Ele não queria que Jesus Fosse preso Fosse morto E passasse por Todo aquele sofrimento Olha o raciocínio de Judas Bom Se aqui está O filho de Deus E aqui tem homens Comuns E eles querem pegar O filho de Deus Eu vou deixar eles pegarem Para ver com quem Eles estão mexendo Eu vou colocar Uma dinamite Na mão deles Eles não tem ideia Do que vai acontecer E ele Denuncia Jesus Com a intenção De que os poderosos Da época Soubessem com quem Estavam lidando E Judas Fez um serviço Sem precedentes Para mim E para você Você acha que Jesus Se deixaria ser pego Se ele quisesse? Você não faz Não, eu não vou ser pego Ninguém chegaria perto dele Ele permitiu Que tudo aquilo acontecesse E nós Injustiçamos Judas Porque Judas Também Teve seu papel Fundamental E aí eu pergunto Quem de nós Aqui Quem de nós Aqui Teria fibra Para fazer o que Judas Fez Para aceitar O fardo Que ele aceitou Algum de nós Queria A fama De quem entregou O filho de Deus Para a cruz Ele aceitou Ele falou Não É isso que vocês Precisam que eu faço Eu vou fazer Mas Judas Também passou Pelo processo De esquecimento Ele sabia Que ele tinha Essa missão Mas ele não sabia Como lidar Com essa missão Ele entrega Ele não aguenta A pressão Do que aconteceu Ele não imaginava Que Jesus ia ser morto Para ele Jesus ia se mostrar O grande guerreiro Ia detonar Com tudo aquilo Mas ele vê Jesus sucumbindo Sendo crucificado E morto Ele não aguentou A pressão E tirou a própria vida Ele fez o que? Tirou A própria vida Judas, portanto É o que? Quem cuida Do vale de suas ceres? Maria E quem vai buscar Judas? Maria Maria vai ao encontro De Judas E o encontro deles Foi retratado Numa poesia Embora é uma poesia Que está aqui Um poema Mas o poema Retrata o que aconteceu Olha o que foi Que aconteceu Nesse encontro Quem descreveu Foi Maria Dolores O seguinte Depois de muito tempo Sobre os quadros Sombrios do Calvário Judas Cego no além Errava Solitário Era triste A paisagem Era um céu Nevoento Cansado Do remorso E do sofrimento Sentara-se A chorar Nisso Nobre mulher De planos superiores Mimbada De celestes Esplendores Que ele Não conseguia Enxergar Chega E afaga A cabeça Do infeliz Em seguida Num tom De carinho Profundo Quase que em oração Ela diz Meu filho Por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado Claramente agressivo Eu sou um morto Mas estou vivo Matei-me E agora estou de pé Sem consolo Sem lar Sem amor Sem fé Não ouvisteis Falar em Judas O traidor Sou eu Que aniquilei A vida do Senhor A princípio Julguei poder Fazê-lo rei Mas apenas Limpus Sofrimento Martírio Sangue Cruz E em flagelo E aflição Eis que minha vida Agora se reduz Afastai-me de mim Deixai-me padecer Nesse inferno Sem fim Nada me pergunteis Retirai-vos Senhora Nada Sadeis Da mágoa Que me agita O assunto Que lastimo É unicamente meu No entanto A dama Calma Respondeu Meu filho Eu sei que choras Eu sei que lutas Sei que a dor Que causa esse remorso Que escutas Venho apenas falar-te Que Deus É sempre amor Em toda parte E acrescentou ainda A bondade de Deus Jamais condena Venho por mãe a ti Buscando um filho amado Sofre com paciência A dor dessa prova Terás em breve Uma existência nova Não te sinta sozinho Ou desprezado Judas Interrompeu Embrandou rude Pasmo Mãe Não venhas aqui Com essa mentira Com este sarcasmo Depois de me enforcar Naquele galho Da figueira Para acordar Nesta dor Sem mais poder Fugir a vida verdadeira Fui procurar Consolo E força De viver Ao pé Da pobre mãe Que me forjaram ser Ele foi buscar a mãe dele Ele foi atrás da mãe dele E ao pé E ela me viu Chorando E escutou os meus lamentos Mas teve medo Do meu sofrimento Impulsionou-me Em esconjuros Chamou-me de monstro Por sinal Disse que eu era isso E tal Unicamente um espírito do mal Intimidou-me A terrível retrocesso Mandando que apressasse O meu regresso Para a zona infernal De onde eu vinha Ah, detesto lembrar A horrível mãe Que eu tinha Não me faleis de mães Não me faleis de amor Sou apenas um monstro Um monstro Sofredor Ainda assim Disse a dama Docemente Por mais que recuses Eu não me altero Amo-te filho meu Amo-te E quero Quero de novo Você é a vida De maravilhosa vida Revestida De paz De luz De fé De elevação Virás comigo a terra Perderá pouco a pouco Este ânimo violento Que tens agora Terás o coração Terás um coração novo Terás a água Do bendito esquecimento Numa existência De esperança Levarei você comigo Em remanso abrigo Dar-te-ei outra mãe Pense Descansa E Judas Neste instante Como quem Ouvidasse a própria Dor gigante Ou como quem Se desgarra Do pesadelo Que vivia Perguntou Quem sois vós Que me falais assim Sabendo-me traidor Sois divina mulher Que irradia amor O anjo celestial De quem Precinto a luz Quem és tu No entanto Ela fitava Frente a frente Respondeu simplesmente Meu filho Eu sou a mãe de Jesus Obrigado pela atenção De todos Vêm Vêm Attila Vêm Legenda Adriana Zanotto